Tem quatro processos, 48.500, 33, 49, 2012, 31. Pedido da empresa Gerdau SA de implantação da substação Cozígua 500 barra 138KV, localizado no Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com arranjo de dimensões diferentes do previsto no submódulo 2.3 dos procedimentos de rede. Diretor relator, doutor André Peptoni. Doutor Diretores, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, por meio de estudo consolidado no relatório Estudos de Suprimento à Área do Rio de Janeiro, parte 1, Análise do Acesso de Agentes da Rede Básica, de junho de 2007, estabeleceu que a maneira de atendimento aos consumidores localizados na zona oeste do município do Rio de Janeiro, dentre eles a Thyssen Group, a CSA Companhia Siderúrgica, a Vale Sul, a Gerdau e a Companhia Siderúrgica Nacional. A solução de mínimo custo global apontada no estudo para atender esses consumidores e os próximos que surgissem na região culminou na implantação da nova subestação de 500KV, denominada Zona Oeste, construída pela Thyssen Group e pela Thyssen Group Companhia Siderúrgica. Em 29 de novembro de 2011, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia reconheceu pela Portaria 39 que a alternativa de acesso à rede básica da unidade industrial Gerdau-Cosígua mediante a construção dos seguintes instalações. Primeiro de uma linha de transmissão em 500KV, circuito duplo, com cerca de 5 km de extensão, conectando o barramento de 500KV da nova subestação Cosígua à subestação Zona Oeste de 500KV e também pela instalação de duas entradas de linhas de 500KV na subestação Zona Oeste e pelo barramento de duas entradas de linha, ambos em 500KV, na subestação Cosígua. Essa seria o que a Secretaria de Planejamento reconheceu. A portaria estabeleceu também que as instalações a serem construídas pelo consumidor deverão observar os procedimentos de rede. Por meio da carta 28 de 2012, a Gerdau solicitou posicionamento do OMS quanto à possibilidade de implantação de barramento com arranjo do tipo barra simples na subestação Cosígua 500KV, bem como solicitou ser dispensada de implantar a subestação com área mínima de 140 mil metros quadrados. Alegou a Gerdau que o tipo de arranjo exigido pelo procedimento de rede é desnecessário, uma vez que a subestação Zona Oeste de 500KV foi implantada para possibilitar a conexão de agentes localizados na região Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso, aponta a Gerdau que a dificuldade de construção de novas linhas de transmissão em 500KV próximas à Cosígua, por ser região densamente ocupada por indústrias, linhas de transmissão e gasodutos. Em resposta ao pleito da Gerdau, o OMS, pela carta 308 de maio de 2012, informou que, do ponto de vista técnico, não vê óbvices para que a Gerdau-Cosígua construa uma subestação mais simplificada. Contudo, informa que é necessário que a Gerdau-Cosígua solicite autorização anel por se tratar de exceção ao procedimento de rede. Por meio da carta 40 de maio de 2012, a Gerdau solicitou a anel autorização para implantar a futura subestação Cosígua 500KV com arranjo de barra simples, bem como a dispensa da exigência de disponibilizar área mínima de 140 mil metros quadrados para essa subestação. Mediante a carta 47 de junho de 2012, a Gerdau solicitou ao OMS acesso à rede básica na subestação Zona Oeste. Em 3 de outubro de 2012, a SRT emitiu a nota técnica 159, opinando favoravelmente a implantação da subestação Cosígua 500KV em área inferior a 140 mil metros quadrados, utilizando arranjo de barramento tipo barra simples para o setor 500KV. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhores diretores, para acessar a rede básica, o consumidor Gerdau deverá construir, a partir da subestação Zona Oeste 500KV, uma linha de transmissão em circuito duplo em 500KV e uma subestação abaixadora de 500KV para 138KV, conforme estabelece a Portaria 39-2011 do Ministério de Minas e Energia. A portaria estabelece ainda que as instalações a serem construídas deverão seguir os padrões determinados pelos procedimentos de rede. A implantação de subestação abaixadora, 538KV, a ser construída pelo consumidor, conforme os padrões exigidos no procedimento de rede, ERISE exige arranjo de barramento tipo em anel e uma área mínima de 140 mil metros quadrados. A determinação de arranjo em anel e de área mínima de 140 mil metros quadrados, constantes dos procedimentos de rede, está associada à possibilidade de outros acessantes na mesma região fazerem uso da subestação existente, ao invés de implantar nova subestação. Ocorre que, na nota técnica 159, a SRT assinala que as condições exigidas nos procedimentos de rede se tornam desnecessárias, visto que os estudos de suprimento da área do Rio de Janeiro, parte 1 realizado pela EPE, indicou que a subestação Zona Oeste 500KV, de rede básica, localizada a cerca de 5 quilômetros de distância da localidade, essa sim que foi concebida para agregar os usuários da região. Logo, a área técnica acatou o pleito da Gerdau. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-3349-2012, dígito 31, voto por autorizar a Gerdau a implantar a subestação Cozígua, subestação abaixadora 500KV-138KV, em área inferior a 140 metros quadrados, utilizando arranjo de barramento tipo barra simples e não em anel para o setor 500KV. Eu voto. Em discussão? Em votação. Voto com relato. Também voto com relato e proclam que a diretoria decidiu autorizar a Gerdau S.A. a implantar a subestação Cozígua, em área inferior a 140 mil metros quadrados, utilizando arranjo de barramento tipo barra simples. Para o setor de 500KV, próximo item.